Olá pra você conectado no DMTV e agora uma notícia urgente. O autônomo Luiz Carlos Costa Gonçalves de 35 anos, que é o principal suspeito de matar a menina Ana Clara Pires Camargo de apenas 7 anos, que estava desaparecida há 5 dias e a família estava louca atrás, foi morto agora há pouco pela equipe da Polícia Militar, no setor Lorena Parque, em Goiânia. De acordo com as primeiras informações, Luiz Carlos estava sendo procurado pela Polícia Civil e Militar desde o início da manhã, com quem trocou tiros e foi morto. A qualquer momento, voltamos com mais informações sobre este caso pra você. Até logo! Legenda Adriana Zanotto